Olá, tudo bem? Para mim é um privilégio e uma honra poder estar aqui apresentando o meu trabalho para o Congresso Internacional dos Movimentos Docentes 2023. Eu sou a Luciane Dutra Oliveira, eu sou mestre em Ciências Contábeis, também sou especialista em Auditoria e Perícia e Controladoria Estratégica em Gestão e atualmente estou fazendo uma pós em Psicopedagogia. Bom, o meu trabalho versa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como se dá a aprendizagem na adequação da lei. Essa lei, ela entrou em vigor em 2020, então com ela trouxe muitas incertezas de como as empresas se adequariam a essa legislação que está versando sobre o direito à privacidade dos dados pessoais dos titulares de dados. Afinal de contas, todos somos titulares de dados, todos somos donos dos nossos dados pessoais, sejam eles comuns, como nome, sobrenome, telefone, e-mail, como os dados sensíveis, como gênero, raça, religião, por exemplo. Então, esses dados, eles foram elevados, né, pela PEC 17, eles foram elevados a direito fundamental de privacidade do titular de dados, em que o compartilhamento desses dados só podem ser feitos mediante conhecimento e aceite do titular de dados. Então, isso trouxe uma avalanche de necessidade de adequação para as empresas, bancos, comércio, instituições de ensino, que utilizam dados pessoais titulares para diferentes formas de tratamento que não aquela consentida pelo titular. E aqui também eu trouxe um resumo dos principais instrumentos que podem ser utilizados para essa aprendizagem para sensibilizar e engajar a todos que têm relacionamento com essas empresas, seja empregados, gerentes, fornecedores, clientes, todo mundo entender o que é a privacidade e proteção de dados pessoais e como pode ser disseminado de uma maneira mais fluida na empresa. Pode usar ferramentas como Canva, Design Thinking, deixar um dia para proteção de dados, para que possa ser feita atividade envolvendo questões desse aspecto. Pode ser feito um carrute, por exemplo, que é uma pergunta e respostas. Enfim, é um desafio imenso que todas as empresas têm. A minha pesquisa versou sobre isso e ela fica à disposição para quem quiser verificar o conteúdo da minha pesquisa, bem como se quiserem fazer contato também, eu estou à disposição. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Um forte abraço e até logo!